E as buscas pelas vítimas da tragédia no litoral norte continuam, mas com o passar do tempo as chances de encontrar pessoas com vida diminuem. Já são 54 óbitos confirmados, 53 deles em São Sebastião, cidade mais afetada pelo temporal e onde estão o cinegrafista Marco Galo, o assistente Ricardo Coelho e o repórter Sérgio Colassino. Boa tarde, Colassino. Oi, Alton. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eram, justamente, 54 óbitos confirmados e, entre eles, 13 crianças. Além disso, ainda há dezenas de pessoas desaparecidas e as buscas continuam. Hoje, pelo menos, o tempo, mais uma vez, nesses últimos dois dias, o tempo ajudou bastante e isso tem colaborado na busca por essas pessoas desaparecidas. Pela manhã, o governador de São Paulo, Tarsísio de Freitas, visitou uma aldeia indígena em Imboraceia. A aldeia Rio Silveira, do povo Guarani, tem cerca de 800 pessoas e também está em estado de calamidade depois dessas fortes chuvas. Daqui a pouco, ele deve vir aqui para a Prefeitura de São Sebastião, onde se encontra com secretários que continuam aqui no litoral norte para definir algumas estratégias. Quem também vem aqui para São Sebastião e chega daqui a pouquinho aqui na Prefeitura é o comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Desde domingo, cerca de 600 militares atuam também nas buscas, desobstruindo vias, com a ajuda também de seis aeronaves. Eles devem se reunir, o governador e o comandante, para definir estratégias também sobre possíveis reforços e o comandante do Exército também deve visitar essas áreas mais afetadas para ver como estão sendo feitos os trabalhos e também, se necessário, enviar mais apoio para esse difícil trabalho que tem acontecido por aqui. Sobre as estradas, Aldo, todos os trechos que estavam totalmente obstruídos foram liberados parcialmente. Pela manhã, o tráfego estava tranquilo, como vocês podem ver nas imagens, e a orientação do governo, defesa civil e polícia é para que os turistas não viajem para as regiões afetadas neste fim de semana. Se você é turista, deixe a cidade, retorne para a Grande São Paulo, retorne para o interior, retorne para os outros estados. E se você não tem uma missão específica agora lá na cidade de São Sebastião, não vá para lá. Evite ir. A Polícia Militar está implantando vários bloqueios na cidade, várias barreiras, para orientar os motoristas e os possíveis turistas a retornarem às suas cidades de origem. E se você quiser ajudar com mantimentos, com produtos não perecíveis, com cobertores, com água principalmente, você pode procurar qualquer quartel da Polícia Militar no estado de São Paulo inteiro, que nós estamos trazendo esse material para cá. E, Aldo, como eu falei, o tempo é bom, é sol, poucas nuvens, mas o litoral norte está em estado de alerta para fortes chuvas, pode chover até 25 milímetros por aqui, por isso, torcer para que a chuva se mantenha distante e que as buscas continuem com a melhor temperatura, melhor clima possível, para que toda essa tragédia termine o mais rápido possível, Aldo. Está certo. Obrigado, Sérgio, pelas informações.